É notícia em dois minutos. As famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal que utilizam antenas parabólicas para sintonizar canais de TV vão receber gratuitamente kits de recepção com a mais moderna tecnologia para compressão de vídeo e áudio. Isso significa mais qualidade de imagem e som. Atualmente, cerca de 20 milhões de famílias no país acompanham o sinal aberto e gratuito via satélite na banda C que deverá migrar para a banda KU a fim de evitar interferências na faixa de 3,5 GHz reservada para o 5G que começa a operar nas 25 capitais brasileiras em julho. O Ministério da Saúde realizou uma série de ações que vai levar 7.500 atendimentos, exames, procedimentos médicos e cirurgias a mais de 86 mil indígenas. A ação CESAI Mais Saúde Indígena vai chegar a 700 aldeias e beneficiar povos originários de nove etnias diferentes até o dia 23 de abril. O governo federal lançou nesta quarta-feira o edital de seleção pública Desafio Inovação para o Acesso à Água no Semiárido. A iniciativa é uma parceria entre os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Ciência, Tecnologia e Inovações e vai disponibilizar 15 milhões de reais para projetos selecionados de inovação na temática da oferta de água com qualidade e em quantidade para a população do semiárido brasileiro. O valor do investimento para cada proposta deverá obrigatoriamente enquadrar-se entre 300 mil e 3 milhões de reais da Rede Nacional de Rádio em Brasília Rosamélia de Abreu. É notícia em dois minutos.